O que é o Campeão? O que é o Campeão? Mas foi a única que ele chamou, ele fez a gente sonhar, ali nesse momento. Que bom, que bom. O gol na trave é assim, gera essa emoção aí. É, gera essa ansiedade. E o legal é que agora tem Sandon pra eles, né, cara? Que não tinha antes também, né? Antes era a tacinha, agora tem Sandon também, cara. Só falta melhorar um pouco mais o preço, né? Da premiação. Foi quanto? 40. 40? 40 mil pro Campeão? 40 mil. Caramba, cara. O Open é 400, cara. É isso que é o problema, né? Muita diferença. O tamanho do cara, Ramon? Nossa. Eu já peguei elevador com esse cara, velho. Foi cumprimentar ali e quebrou um dedo meu ali, mano. Na hora, pá. Caralho. Devagar aí. E olha que ele tá pequeno agora, hein? Essa é a menor versão dele. Parece o irmão mais velho do Pacho, né, cara? É. O irmão mais velho do Pacho. O cara deixou a pata da mão pequena aqui. Não, é incrível. Ele pede uns 180, esse cara? Mais. Mais. Mais de 200. Porra. Na época, o Thor tinha 200 quilos, né? 2 metros e 3 com 200 quilos. Nessa altura, assim, comparado a mim. É, esses caras aí são perto de 400 libras, cara. Meu Deus do céu. É muito peso. Como que vive? Então. O que come, hein? Do que come. Não, pra você ter uma ideia, o Vanilla Gorilla, que hoje é o maior powerlifter, né? Americano que existe. É, ele faz três refeições do dia dele com frango, né? Shake de frango com abacate. Shake. Shake. Então ele bate frango com abacate, ele deixa os copão na geladeira de litro e ele toma. Ele vai tomando durante o seu dia. É feio o negócio, meu Deus do céu. É louco. É frango com abacate. Eu nunca tentei, não. Tem coragem? Frango com abacate? Frango com abacate no liquidificador, velho. Calórico. Bem calórico. Proteína e gordura. Mas só se a gente pôr uma pasta de amendozinha. É. É burra, só que é a digestão. É. Vai, vai ver como é que é. Com certeza. O que que você falou pra ele naquela hora ali? Congratulado, bro. Olá. Olá. Olá, inglês. E aí, Ramon? Próximos passos? Próximos passos? Voltar pra casa. Saber o sexo do meu próximo filho aí. Tá ansioso, né? Tá batendo a perninha aqui, cara. Meu Deus do céu. Vamos pra lá, vamos lá, vamos lá. A gente chega quarta-feira, nove e meia da manhã, tá, galera? Nove e meia da manhã? Guarulhos. Nove e meia da manhã em Guarulhos, galera. Quem puder, por favor. Não fica dando ideia. Bandeirinhas do Brasil e dinossauros. E dinossauros serão bem-vindos. E o plano é isso. Todos os répteis presentes, por favor. Voltar pra casa, ver o meninão lá que tá me esperando também. Ver o CTzão, que eu tava com a saudade do caramba do CT já. Tirar aquele treino, puxar aqueles, aquelas Excalibur ali. Bíceps. Ah, ele quer levantar Excalibur. Você quer? Ele quer? Ele tá fazendo a pesadida aqui. Ele falou que ele vai fazer Bíceps com Excalibur. Não, não, não. Não brinca com isso, não. Os caras ficam todos com medo. Claro que eu não vou fazer isso. Não brinca com isso, não, cara. É muito sério. Claro que eu vou fazer isso. Esse Bíceps aqui vale o ouro ano que vem. Tá ligado, tá ligado. Conservar ele. E é isso. Opa. Opa, aí dá pra tirar o óculos, ó. Pra que? Você é pra finalizar mesmo, né? Não, você é soltado de óculos por causa disso. Melhor voltar, né? Melhor. Tem algo mais, gente? Eu posso ajudar? Nada. Fica quieta. Aquele momento lá que faltou, ele aponta pra medalha, pro ano que vem, ó. Não, ele já falou, já. A gente falou no comecinho. Você tinha saído, a gente mostrou. A gente falou no comecinho, Jovem. Não, é só pra bater em cima, hein? O que vem, ó. É minha. Vai devolver as luzes, ou? Você fica tomando sol com os meninos aí, não presta atenção. E aí, trouxe o sol de volta. Passa o sol. E aí, Pacho? O Ramon vai competir na Arnaldo de Ohio no que vem? Eu acho que é muito importante estar em Ohio. Eu também acho. Porque ele vai chegar como o franco favorito. Se o Ramon não for pra Ohio, provavelmente quem vai chegar como o franco favorito é o Urs. Se deixar ele ir lá e ser o campeão de Ohio, a gente vai deixar ele crescer e se posicionar próximo do Ramon. Então, acho que se o Ramon vai e ganha o Ohio, ele assegura o segundo melhor do mundo. Então, eu acho que... Aí, só aguarda... Além de ser campeão do Arnaldo de Ohio, né? Que isso aí... Ah, e o check-in é mais salgado, né? O check-in é bom. Bem mais salgado. Eu ganho bônus. O check-in lá... Eu tenho uma faculdade dos meus filhos pra pagar, meu irmão. O check-in lá deve ser quanto? R$150? Acho que é R$100. Ano passado você ganhou R$30, não foi? Eu não lembro. Acho que é R$70. R$70? R$70, é. O segundo colocado foi R$30? Bom, mesmo assim já é bem melhor do que aqui. Eu acho que vou colocar uns 10% pra tirar esses caras. E uma pizza. E uma pizza. É, você não pagou minha pizza, né, Ramon? Aí, ó. A gente ainda vai voltar pro São Paulo, pô, pera. O Júlio falou pra pegar hoje pra garantir que depois que passa... Vamos voltar pra casa. Eu já tomei cambada essa daí. Os caras gastando. Os caras gastando nessa hora, né? Nessa hora, né? Não sei de nada. O Zanca no México pagou pizza com tequila. Pizza com tequila? Olha aí, cara. Aí sim, hein, cara. Tenho que segurar o shape. Eu segurar o shape. Tenho. Mas a pizza é pra gente, né, Júlio? Mano, você não precisa comer, não, velho. Você só precisa olhar. A pizza é pra mim, pra ele. É perigoso você crescer só olhando, viu, cara? Ramozito, vamos finalizar. Vamos, pai. Você fazendo um duplo bíceps aí. Mete um double. Pode aí, a câmera já tá na tela. Segura. Saca, 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 saca. Saca. Mete um shit crazy, my man. Shit crazy, my man. E com isso, nós encerramos. Crucifixo. Esse podcast histórico. Kitchen Cast Iron Cast na cozinha, hein, Maurício? Só você e Juan pra fazer isso, viu, cara? Vocês são demais. Pode ficar ali onde você tá lá. Aí mesmo. Oh shit, você tá bom. Aqui, hein? Aí mesmo. Desgramado. Olha aí, ó. Mete a imagem aí, hein? Fecha. Aqui, ó, tá na tela. Ó. Let's go, baby. É isso aí, galera. Muito obrigados a todos. E, Maurício, é isso, né? É nóis. Valeu, galera. Fiquem conosco aí. Vamos saber agora qual que é o... É verdade, né? Acompanhe as nossas redes sociais em breve. Tem coisa nova aí, novidade aí. Vai ser um dinossauro. Quem que você aposta? Menino ou menina? Eu quero uma menina. Você quer uma menina? E você também? Também. E você, Pacho? Eu sou uma dinossaurinha. Não é? Os caras querem tudo uma dinossauro agora, velho. Então eu tô junto também. Vai, menina. Vai, menina. Vai, menina.